Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos vocês muito bem-vindos à nossa live. Encerra um ciclo de lives sobre as cinco áreas da vida. Houve uma primeira live em que abordei todas as cinco, uma particular maneira de ver a vida. E depois desta live eu passei então a tratar de cada uma das áreas da vida. Passamos pela vida espiritual, depois pela vida sentimental, depois pela vida financeira, pela vida profissional e agora pela vida familiar. Sejam todos vocês muito, muito, muito bem-vindos. Família é um agrupamento de pessoas. Um agrupamento de pessoas que decide viver junto, ou porque essas pessoas têm uma origem comum, ou porque têm afeto. Decide. Uma decisão talvez da biologia, da vida que os colocou ali, uma decisão mental, uma escolha. Em algum momento você decidiu construir uma família. Sobre as áreas da vida, há um particular destaque para a vida familiar. Isso porque, na verdade, não é possível ser feliz sem uma vida familiar em que você é feliz. Sem família, ainda que seja uma família que você venha a construir ao longo da sua existência. Sem família, sem qualquer referencial de família, não é possível viver feliz. É diferente de uma vida financeira. O sujeito pode viver a vida dele toda e não ter feito reserva, não ter adotado uma política de poupança. Então ele passa e no final da vida ele não tem nada, mas quando ele faz uma retrospectiva da sua existência, ele pode dizer, apesar disso, eu fui feliz. Mas quando a pessoa faz a retrospectiva de 80, de 90 anos e diz, eu destruí a minha família, eu não construí uma família, eu não aceitei a minha família, ou eu não aceitei as pessoas da minha família, essa pessoa não faz uma retrospectiva e diz, apesar de ter destruído a minha família, ou de não ter construído uma família, eu sou feliz. Portanto, é indissociável a importância da construção ou da atenção para a vida familiar e a felicidade que todos nós buscamos. Família é o nosso refúgio, família é ou pode ser a nossa prisão. A Constituição vai dizer, no artigo 226, que família é a base da sociedade. A religião cristã, da qual faço parte, dirá que a família é plano de Deus para a terra. Família é refúgio. Nos seus momentos de maior dor, nos seus momentos de aflição, nos seus momentos de dúvida, nos seus momentos de fraqueza, nos seus momentos de solidão, você encontra amparo e, portanto, supre a sua solidão na sua família. A sua família é uma espécie de refúgio, de fortaleza, de proteção. Mas em algum momento essa família também pode ser uma prisão. O que era para ser uma fortaleza que o protege é um calabouço que o prende. As muralhas que servem para a sua proteção ou que deveriam servir para a sua proteção passam a servir para a sua destruição, para a anulação do eu, da minha vontade, do que eu desejo, do meu propósito de vida. E é preciso saber a partir de que momento a família deixa de ser a minha proteção e passa a ser a minha prisão. A lenha pode ser tênue em alguns momentos, mas é uma construção ou uma desconstrução que se percebe na rotina. Não é um dia triste que faz da sua família a sua prisão. É uma vida triste que faz da sua família a sua prisão. Mas de fato uma vida triste se constrói no dia a dia. E portanto o hábito, a rotina, aquilo que faz parte do nosso modo de viver, denuncia se nós estamos em uma prisão ou em um refúgio. A nossa família sabe da nossa história. E sempre que você sabe da história de alguém, você conhece os detalhes quando você mora na mesma casa, quando você é da mesma família. As pessoas da sua família conhecem as suas fraquezas, as suas proezas, as suas pobrezas, a sua sorte, o seu ponto fraco, a sua habilidade, a sua limitação. Portanto as pessoas da sua família conhecem as suas deficiências. Provavelmente você que me escuta e que não me conhece pessoalmente, conhece pouquíssimas das minhas deficiências. Então é mais fácil você aceitar os meus conselhos. Mas é possível que uma pessoa da minha família conhecedora das minhas deficiências, das minhas falhas, do meu histórico, não aceite o conselho, ainda que dado com amor. Ela apontará algo na história que de alguma forma a desiludiu. Ou de alguma forma a depõe contra a minha pessoa. A família conhece a sua fraqueza. É por isso que Jesus vai dizer que o profeta não é reconhecido, se não na própria casa. Na mitologia grega, o que acontece com o calcanhar de Aquiles? Aquiles é banhado em um rio pelos seus pais. E ele se torna indestrutível. Mas quando ele é banhado no rio, seguram Aquiles pelo calcanhar. E a única parte do corpo de Aquiles que não é banhada no rio é o calcanhar. De maneira que Aquiles se torna indestrutível, salvo no calcanhar. Alguém sabedor da falha de Aquiles o atinge ali e o mata ali. Quem conhece a sua história? Quem conhece você desde o batismo? Quem conhece a sua família ou integra a sua família? Sabe onde está o seu calcanhar. Conhece a sua fragilidade, o seu ponto fraco, a sua fraqueza, a parte da sua história da qual você se envergonha. É por isso que é difícil aceitar agora que você se sobressaia de alguma forma. Em segundo lugar, é preciso entender que no meio da família é normal que haja competição. E, consequentemente, é normal que haja inveja. Preste atenção por quê? Porque a competição nasce da comparação. As pessoas que estão na mesma família têm o mesmo ponto de partida. Às vezes, não. Às vezes, não porque a sociedade é diferente no mundo. O ponto de partida de um homem é diferente do ponto de partida de uma mulher. E isso se acentua em determinados países e em determinadas culturas. Mas vejam vocês que, em regras, as pessoas da mesma família partem de um ponto em comum. Isso significa que nós, da mesma família, somos iguais. Se depois de um tempo você se sobressai e eu olho para você e vejo que eu não me sobressai, você conquistou algo de relevante e eu não conquistei nada de relevante, a sua riqueza revela a minha miséria, a sua prosperidade, a sua vitória revela o meu fracasso, a minha derrota. E, portanto, a minha é insuportável conviver com você. A sua alegria me faz uma pessoa triste. E este é o conceito clássico de inveja. Tristeza pelo sucesso alheio. É normal que dentro de uma família as pessoas tenham inveja umas das outras. Essa não é uma particularidade da sua família. Isso não faz da sua família uma família pior ou melhor do que as outras famílias do mundo. Isso é comum. A melhor forma de vencer a inveja é transformando inveja em admiração. Você vê alguém que se sobressaiu, que tem a sua idade, que está na sua família. O que você precisa fazer é deixar de lado a sua tristeza, tomar um papel e uma caneta. E, com a maior humildade do mundo, aproximar-se dessa pessoa e dizer a ela, por favor, me ensine. Afinal de contas, somos da mesma família, criados na mesma cultura e com as mesmas oportunidades. Eu posso e eu quero aprender com você. Mas, para isso, é preciso ter humildade. Inveja se combate transformando-a em admiração. E a admiração requer de nós humildade. Dentro de uma família é possível que haja, e é normal que haja, competição. Por isso, a recomendação sempre aos pais, que não alimentem a competição entre os filhos. Deve ser alimentada a cooperação entre os filhos e não a competição. Seu irmão já fez isso, você não vai fazer. Essa competição, ele tirou essa nota, você vai ficar para trás. Quando eu digo, seu irmão tirou essa nota, você é plenamente capaz de tirar essa nota. Porque vocês dois têm a mesma capacidade. Eu tenho certeza que você vai melhorar. É muito diferente de eu dizer para ele, seu irmão tirou essa nota. Você vai deixá-lo? Deixar você para trás? Nesse momento, você está alimentando uma competição entre irmãos. Colocando um irmão contra o outro como se fossem oponentes, competidores. Quando, na verdade, eles devem ser cooperadores. Aos pais, a recomendação para que não alimentem a competição entre os filhos. Mas a cooperação entre os filhos. Algo bastante difícil no seio familiar é reconhecimento. Qualquer pessoa que se sobressai na família diz, eu não sou reconhecido na minha família. Por que você padece da falta de reconhecimento? É porque toda história de sucesso, quando conhecida a fundo, também traz muita sorte. As pessoas bem-sucedidas são pessoas que se dedicam, são pessoas que trabalham, são pessoas que estudam, são pessoas que se arriscam, mas também são pessoas que contam com o fator sorte. Quem está dentro da sua casa sabe do fator sorte. É por isso que o reconhecimento é em menor medida. Há uma porque você ser bem-sucedido revela o insucesso do outro. Mas também porque ele sabe que o gênio não é tão gênio assim. Que as pessoas têm fraquezas, que as pessoas têm limitações. E que em algum momento, de alguma forma, você prosperou. Então, eu começava a pensar sobre algumas questões que afligem todos nós em alguns momentos da vida. Quando romper? Como reagir? Quando reagir? Quando perdoar? Quando amar? Como construir? Perguntas como essa vinham à minha mente. E então, eu comecei a investigar nos clássicos da literatura o que passava pela cabeça de cada um deles. Todos eles, em algum momento, tiveram que romper com alguém. Pórcia rompe com o pai. Guilhomar rompe com o Jorge. Diz que não quer nada com o Jorge. Se mantém firme, enérgica. Para quem, então, experimentasse o amor de Luís Alves. Você tem Elizabeth. Que quando é enfrentada ou é afrontada por Lady Catherine, se mantém firme. Em uma postura enérgica de quem sabe o que quer. Eu preciso entender o seguinte. Em primeiro lugar, romper uma relação ou uma relação familiar. Não estou falando de um casamento, propriamente dito. Pode ser uma relação familiar. Isso só pode ocorrer quando a relação se torna tão prejudicial aos dois. Que, apesar de o perdão existir, não deve existir mais a convivência. Preste atenção. Quando perdoar? Sempre. Algumas pessoas me perguntam nos stories. Eu devo perdoar mais uma vez? E a resposta é sempre sim. Você deve perdoar setenta vezes sete. Porque este é o ensinamento de Cristo. E este é o melhor ensinamento que se pode ter sobre perdão. Quando Pórcia vai, então, advogar ou ser juíza da causa em um mercador de Veneza. Ela diz, o perdão é dupla bênção. Em um mercador de Veneza, você aprende que o perdão abençoa o perdoado, porque se sente livre. Mas abençoa quem perdoa, porque se sente melhor. Perdoar não é uma faculdade, é uma obrigação. Quem professa uma fé como a fé cristã, não pode se dar ao luxo de não perdoar. E, portanto, o perdão é uma obrigação. Mas o perdão não impede o rompimento. Quando as pessoas têm visões de um mundo diferentes, e quando uma visão aniquila a outra. Você convive com o parente. E este parente sempre está ali como alguém que quer aconselhá-lo, mas sempre é um conselho pessimista. O pessimista vira e mexe e tem razão. Porque se eu disser para você que a empresa que você vai fundar vai falir, eu tenho 80% de chance de acertar. Já que 80% das empresas que abrem fecham os dois primeiros anos. Então, se você me fizer uma pergunta sobre a sua empresa, ou se o seu empreendimento será bem sucedido, e se eu disser que não vai ser, e você deve seguir o meu conselho, e não deve abrir, e se você não seguir o meu conselho, há 80% de chance, grosso modo, de esse empreendimento, depois de alguns anos, falir. Então, eu direi para você, tem razão. Se você começar a namorar uma pessoa, e eu disser que esse namoro não tem futuro, muito provavelmente eu terei razão. Por quê? Porque a maioria dos namoros não tem futuro. Alguém namora dez vezes, nove vezes, e na décima se casa com aquela pessoa. Portanto, há 90% de chance de um relacionamento não ter futuro. Sempre o conselho do pessimista vai encontrar algum amparo. Sempre o pessimista vai dizer para você que não dará certo. Isso ou aquilo. O caminho melhor é o caminho da mediocridade, da segurança, do não risco. E na maioria das vezes, ele vai ter razão, porque na maioria das vezes, as coisas não dão certo. E é aí que a vida testa a sua resiliência. Você precisa, mais uma vez, tentar. Tente mais uma, tente duas, tente a terceira. De tanto sofrer por amor, as pessoas acham que o amor não existe. Mas ele existe. É só continuar o seu caminho. O amor sempre é a busca do belo e do bom. É alimentar a sua beleza e a sua bondade. Beleza em todos os aspectos. E a sua bondade. E neste caso, você vai ter o quê? Você vai em algum momento encontrar. Mas o pessimista vai dizer para você que não. Só que muitas vezes, este pessimista está na sua casa. Se você perguntar para ele se você deve prestar o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele dirá que não. Porque são 20 mil candidatos. E vão passar 100. E você não vai passar. Porque afinal de contas, você não é tão bom assim. E você não está estudando há tanto tempo. E a competição é muito grande. E muito provavelmente, ele tem razão. Por quê? Porque 19.900 pessoas não vão passar. 0,5%. 0,5%. 99,5% das pessoas não serão aprovadas. Ou seja, o pessimista em regra tem razão. E ele diz com certeza para você. Ele diz, faça isso. Faça aquilo. Compre isso. Compre aquilo. Não arrisque. Não vai dar certo. E sempre as coisas do pessimista, quando ele... Geralmente ele impõe a você uma obrigação de não fazer. Não faça isso. Não se relaciona com essa pessoa. Não funde essa empresa. Não invista nesse negócio. Não invista nesse ramo. Não preste essa prova. Não estude para isso. O pessimista, na maioria das vezes, ele vai acertar. Porque os grandes feitos demandam muita insistência e o percentual de acerto é pequeno. Porque se dar certo fosse fácil, as pessoas não estavam atrás de dar certo. Só que na quinta vez que ele acerta, você começa a achar que ele é um Deus. Ou um representante de Deus. Uma espécie de faraó na terra que habita a sua casa. Mas ele não é. E aí eu quero chegar a um ponto importante. Eu sempre digo que um conselheiro deve ter duas características. Fundamentais, senão ele não serve para ser seu conselheiro. Competência e decência. Decência. Ele quer o seu bem. Competência. Ele sabe do que fala. Na maioria das vezes, às vezes uma pessoa dentro da sua casa, às vezes é seu pai, às vezes é sua mãe. Eles têm decência. Eles querem o seu bem. Mas às vezes, para alguns assuntos da vida, eles não têm competência. Eles não dominam aquela área, aquele ramo. Eles desconhecem. Então, apesar de eles serem bons e, portanto, terem decência, eles não têm competência. E não servem para aquele tema em específico. Em regra, servem. Mas para aquele tema em específico, não servem para conselhar. Agora, veja você que relações familiares são sempre relações muito próximas. São sempre relações em que eu tenho algumas peculiaridades e são relações sensíveis. Mas, por um momento, esqueça que o seu pai é o seu pai. Que a sua mãe é a sua mãe. E que os seus irmãos ou os seus parentes são seus parentes. Para você entender um pouco da forma, ou sobre a forma como seu pai te trata, ou sua mãe te trata, esqueça que eles são seus pais e analise essas pessoas como se fossem estranhos. Você conhece a história da vida deles. E aí você começa a olhar. Quem é este homem? De onde ele veio? Que planos ele tinha para a vida dele? Que planos efetivamente se concretizaram? Qual é a história da vida deste homem? O que ele conquistou? Como ele construiu sua família? Como ele construiu seus negócios? Como ele construiu sua relação com Deus? Como ele construiu seus estudos? Quem é este homem? E aí você começa a entender algumas coisas que são da história da pessoa. E eu começo a entender algumas fragilidades. Há uma ideia própria da cultura árabe em que a mulher espera um filho homem. E nós conversávamos sobre isso ontem. E para se ter uma ideia, eu vou dizer, mas por que a origem é o machismo? Mas calma. Do ponto de vista legal, vige até hoje em alguns países o seguinte. A mulher, se ela tem apenas filhas mulheres e não tem o filho homem, e o marido morre, ela se torna viúva, quem herda os bens são os cunhados homens e não a mulher, e não as filhas. Para que as filhas e a mulher venham a herdar o patrimônio, é preciso que os cunhados abram mão, renunciem à herança. Isso não acontecerá se aquele homem tiver um filho homem, porque aí a herança continua na casa dele. Isso explica, então, por que a mulher traz, desde sempre, a ideia de que ela precisa ter um filho homem, arraigada nela. E aí você vai ver uma diferença de tratamento, por vezes, dentro de uma casa, mas esqueça que aquela pessoa é aquela pessoa, e analise objetivamente quem é essa mulher, de onde ela veio, como ela foi criada, qual a sua visão de mundo, que visão de mundo eu teria se eu estivesse na posição dela. O médico é o remédio, é um conto de Machado de Assis. Em que ele deixa claro, ele nos mostra com a riqueza machadiana, que nós somos capazes de fazer aquilo que condenamos. Então, antes de você jogar pedras nas pessoas da sua família, comece a entender quem elas são. Por que elas cobram isso, pedem isso, por que elas falam isso, por que elas o tratam assim. Eu começo a entender as pessoas. O rompimento de uma relação familiar é a última ração, é a última razão. Só deve existir quando nenhum dos outros meios se mostrar suficiente, idône. E deve se dar sem prejuízo do perdão, apenas para a sanidade mental, emocional e, por vezes, física. Mas eu preciso entender quem são essas pessoas. Em segundo lugar, eu preciso entender como reagir. Na maioria das famílias, as histórias se repetem há muitos anos. Alguém o incomoda de uma forma, você reage, você incomoda aquela pessoa de outra forma, ela reage. E então é cíclico. Vira e mexe, vocês brigam, vocês discutem, vocês se ofendem, vocês se perdoam, vocês voltam a ter um relacionamento. Depois vocês se brigam, vocês se ofendem, vocês se exaltam, depois se perdoam, depois voltam. E essa é uma vida familiar desajustada ou equilibrada no desequilíbrio? Pois é. Mas por quê? Porque as pessoas precisam aprender que quando a maneira delas se portarem, se mostrar uma maneira mal sucedida, é preciso mudar essa maneira de se portar. Se o modus operandi não se mostra bem sucedido, o modus operandi tem que ser outro. Porque ao fim e ao cabo, o que você quer é construir uma família bem sucedida. Preste atenção em um ponto. Não há vida feliz se não há uma família que você tenha estruturado ou a que você pertença e com a qual você seja satisfeito. Ainda que a sua composição familiar seja muito diferente da usual. Ainda que o que você chame de família seja muito diferente. Não há problema. Nós estamos falando de família. É preciso ter um senso de um grupo a que você pertence e com o qual você divide a sua privacidade, a sua intimidade, seus sonhos. Sem esse grupo, você experimenta uma absoluta solidão. Então eu preciso mudar a forma de reagir. Se a forma de lidar com aquela pessoa vem se repetindo e vem nos desgastando, nós precisamos mudar a forma de falar. mas em algum momento, Samer, pode ser que eu tenha que romper. Tenha, mas você deve romper para construir. Elizabeth rompe com Lady Catherine para construir com Darcy. Guilomar rompe, não permite, com Jorge para construir com Luiz Alves. Pórsia rompe com o pai para construir com o Mouro. E aí eu começo a entender é que eu preciso ter uma finalidade construtiva. Não é romper por romper. Eu só vou romper quando a manutenção destrói o meu eu. Porque se é possível conciliar, então eu devo conciliar. Se é possível amar, eu devo amar. Se é possível ajudar, eu devo ajudar. E entenda, na maioria das vezes, a manutenção é melhor do que o rompimento. Eu procuro sempre me aconselhar com pessoas muito mais velhas do que eu. E sempre procuro me aconselhar com pessoas muito bem sucedidas em diferentes áreas, diferentes conselheiros para diferentes áreas. E eu conversei com homens muito bem sucedidos profissionalmente e que do ponto de vista familiar não foram bem sucedidos. e conversei sobre vida familiar. E eles, apesar de extremamente bem sucedidos, revelaram a mim um completo arrependimento com a forma como lidaram com a família. é preciso que você aprenda a conciliar, que você aprenda a manter, que você aprenda a unir, que você aprenda a construir. Porque se você não quiser parar, se a sua vaidade sempre for maior do que o seu senso de família, não se engane, a sua vaidade vai destruir a sua família. E se a sua família for destruída, você não será feliz. Em uma sociedade distópica de Aldous Huxley e admirável é um mundo novo. O mundo destrói a família. Nós não precisamos de relações duradouras. Nós não precisamos de família. Nós fazemos os seres humanos em laboratório. Cada um é programado para cumprir uma função aqui na Terra. Ninguém quer ser diferente do que é. Mas eles estão tristes. Tudo bem se eles estão tristes, eles tomam o gama. E portanto a felicidade em um mundo sem família exige droga. Quando você buscando uma sociedade perfeita rompe e destrói e destrói a família, você precisa de um outro mecanismo para fazer com que as pessoas tenham capacidade de suportar as tristezas próprias da vida. Quantas pessoas teriam desistido de viver se não tivessem família? E quantas pessoas desistiram de viver porque não tinham família? Família base da sociedade. Família projeto de Deus. Quando eu vou para o ensaio sobre a cegueira de Saramago, a mulher que vai com o médico cego é a sua esposa. todos são cegos, ela diz eu vou, mas você enxerga, não estou enxergando. Ela finge não ver, porque ela era com ele uma família e ela se lembrou da palavra dita um dia, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. O homem é internado, ela se interna junto. Ela abdica, ela vai, isso é família. Essas pessoas muito bem sucedidas com quem eu conversei, sempre me disseram, eu errei na minha família e se eu pudesse voltar atrás, eu faria muito diferente do que eu fiz. Por quê? Porque em um momento de tristeza, eles destruíram as suas famílias. Por quê? Porque a pessoa vê um problema na família e aquele problema está fazendo com que essa pessoa experimente uma tristeza. e este problema está dentro do seio familiar. Então o que a pessoa faz? Em vez de arrancar o problema e jogá-lo fora, ela joga fora a família, ela fica sem o problema, mas fica sem a família. E de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Mas família aprenda a cuidar dos seus com carinho, com amor, com afeto. Eu sei que você pode estar enfrentando uma enorme resistência da sua família. Você pode ter gente grossa dentro de casa, mal educada, com palavras pesadas, palavras que ferem. E eu gostaria de falar para essas pessoas, porque pode ser que você seja uma delas também. A família às vezes nos adoece. Em Do Amor e Outros Demônios de Gabriel Garcia Marques, quem adoece se erva Maria ou faz dela uma endemoniada é a família. São seus pais. Às vezes a família quando desajustada, quando doentia, nos adoece. Eu sei que é difícil mudar uma pessoa da sua família, mas se for possível você mudar, mude. Que você seja afeto, que você seja carinho, que você seja a respeito, que você seja consideração. E se aquela pessoa te fere, te maltrata, te adoece, afaste-se. É só se afastar. Não é que você precisa romper. Romper é ter nenhum vínculo. Algum vínculo você vai ter em alguns momentos, mas você pode se afastar. Porque em algum momento você pode se ver Sierva Maria doente. Porque a família daquela forma te adoeceu. Vale a pena você conversar com a pessoa que te ama, que está dentro da sua casa e que está te adoecendo. e dizer para ela não é que é você, talvez seja eu, mas a forma como você tem me tratado ou me cobrado tem me adoecido. Eu gostaria de pedir para você para a gente tentar se tratar de uma outra forma. Porque eu não quero ficar doente. Às vezes é uma questão de sanidade mental, física, emocional, um afastamento, um abrandamento. Família é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é onde a gente escolhe viver. Quando a gente nasce, família não é uma escolha. quando a gente cresce, família é uma escolha. E essa é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias. Em A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, a tristeza de Macabea, é que ela é sozinha, muito sozinha em São Paulo. Ela não tem família lá. quando você vai para a mulher desiludida, de Simone de Beauvoir, as três mulheres são desiludidas. E o que as três têm em comum? As três frustradas com a família. Viram suas famílias por diferentes motivos, e aqui eu não estou atribuindo culpa a ninguém. Viram suas famílias destruídas. e portanto agora se veem desiludidas. Nós precisamos cuidar das nossas famílias. Por que? Porque a nossa família pode ser vida e pode ser morte. Quando nós lemos a metamorfose de Franz Kafka, quando a família não aceita o diferente, o filho que acorda diferente, esse filho morre. A família foi a causa da sua morte. Não foi o ser diferente, foi o não ser aceito por ser diferente. Se você tem alguém na sua família que é diferente, essa pessoa está atrás de aceitação, acolhimento, abraço. Ele quer seus conselhos, seus conselhos brandos, sinceros, mas politos. Portanto, quando eu olho para a família, eu penso, é preciso trabalhar para manter a união, é preciso trabalhar para manter a paz, a harmonia. Os sonhos em conjunto, existem sonhos de família, as vezes é de uma família dentro de casa, você, sua esposa, seus filhos, às vezes é de uma família um pouco maior, você, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus sobrinhos, às vezes o sonho é seu. Existem sonhos que são em conjunto, existem sonhos que são personalíssimos, existem sonhos que a gente sabe que algumas pessoas da nossa família vão nos desencorajar e portanto podem ser sonhos ocultos. Para uma família em que ninguém tem faculdade, dizer que o sujeito vai ser juiz pode parecer muito, então pode ser um sonho oculto. E aí você faz primeiro a graduação e depois estuda e se torna juiz. mas eu quero dizer a vocês que é preciso que a família alimente sonhos em comum. Quais são os sonhos da sua família? Há quanto tempo você não para, não se senta com seus filhos ou com seu marido ou com a sua esposa? pega um papel e diz e se a gente tivesse um sonho de família? Não venha com o sonho pronto não. Tem gente que vem com o sonho pronto e quer fazer descer goela abaixo. Tem que ser construído. Veja o que eles querem que você quer e construa um sonho em conjunto. Isso vai conferir uma maior unidade à família. Família é a pessoa para quem a gente primeiro liga quando recebe uma notícia boa ou ruim. Família é o nosso primeiro abraço quando a gente pode abraçar alguém. Família é o nosso primeiro minuto de vida na terra e é o nosso último suspiro também na terra. Quando a gente chega alguém pega a gente e entrega para a nossa família. Quando a gente parte alguém chega e recomenda a despedida à nossa família. Não existe vida sem família. E eu não sei se a sua família está destruída. Eu sei que você pode construir ou reconstruir a sua família. Não interessa se o seu referencial de lar foi muito ruim. você pode ser o referencial. Você pode construir. Não importa se o seu pai fez aquilo, fez isso, destruiu dessa forma. Você pode ser um bom pai, uma boa esposa, um bom filho. não importa. Agora é com você. Se você já é adulto, agora é com você. Zele, cuide, ama, ame e construa com a sua família. eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. E como de costume, eu quero pedir que vocês compartilhem nos stories e me marquem. Fico muito feliz com isso e a minha é muito caro também. Muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau, tchau.